Lá está pessoal, o outro saguinho ali ó, com a mãezinha dele ó, ali são dois ó, viste que ele é pequenininho ó, aí ele tá montado no espinhaço dela tá vendo ó, olha lá, é dois ali, ele pegou, montou, agarrou ó, pronto, ali ó, subiu, e bem aqui tá o macho aqui ó, aqui tá arrumado, esse aqui é um ó, com a menaça seriguela, olha o tamanho dele aí ó, tem dois aqui ó, tem dois ó, é, mas tá ele ali ó, o filhotinho ali tá vendo, lá esse é o aparelho do Mourão, tá um pouquinho distante, mas eu vou, aí ó, ele se escondeu ó, e tá aqui os outros dois machos aqui ó, aí pessoal, bem pertinho dele ó, olha ele, esse aqui é um ó, Lá está o outro ali ó, ele tinha dois filhotinhos, lá está em cima do telhado ali ó, vem ali ó, em cima do telhado ali ó, dá um zoom ali pra vocês verem pessoal, olha, em cima das paixas do pé do filhotinho, e a mãe saiu ó, e aqui tem esses dois machos aqui ó, cuidando dele longe, aí ó, EAS criador de pássaro, Diversificando pessoal, olha lá, olha ele ali, o filhotinho ó, eu acho que ele ensina a paixas do Mourão pessoal aí ó, e até terminar o vídeo mais ó, se separou da mãe ó, olha lá ó, o de trás da, da, vou pegar pra vocês, aí ele aí ó, olha aí, esse é novinho ó, é né, esse é a paixinha do Mourão pessoal, filhotinho ó, o rio, o rio, o rio ó, DAS criador de pássaro, diversificando pessoal, o vídeo pra vocês aí ó, o rio, o rio, o rio, o rio, o rio,